episódio, coronel, o que que ele significa? É, foi um episódio lamentável, né? Eu nunca tinha visto nenhum exército de outro país jogar bomba de HHR haquemogêneo no Brasil. Ah, jogar pedra, vir soldados dessa Guarda Nacional Venezuelana, jogando pedra em território brasileiro, disparando tiro real aqui do nosso lado, isso aí realmente foi um episódio muito lamentável. O que que você acha que, o que que o senhor acha que pode ser feito nesse momento? É, pra reforçar a nossa fronteira, proteger a nossa fronteira, isso foi um ataque à nossa soberania, coronel? É, quem vai dizer isso é o campo político, né? Vai dizer se foi um ataque à nossa soberania. Mas eu acho que a via diplomática, ela deve atuar fortemente aí contra quem, contra os responsáveis por essa ação, hein? O senhor acha que então é hora do Itamaraty resolver o que que faz diante dessa situação inédita na relação entre Brasil e Venezuela? É, não sei, não sei se, não sei o que vou dar ordem pra Itamaraty, não sei o que vou dizer que o Itamaraty tem que fazer, mas eu acho que da da nossa parte realmente uma uma posição firme deve ser tomada. O senhor vai reforçar o efetivo na fronteira? O efetivo já é, já está reforçado pela operação controle, operação acolhida que estão ocorrendo aqui na na região, face ao grande fluxo de venezuelanos, então eh, nossa fronteira está, nossa soberania, eu posso afirmar que está absolutamente garantida aqui. O senhor acha que levou os venezuelanos, os soldados venezuelanos a fazer isso? É, realmente está com problema da da passagem da ajuda humanitária, que eles estão fazendo de tudo pra impedir e a população venezuelana que está aqui está querendo que ajuda a passe e houve o o confronto, mas eh o o território brasileiro não tem nada a ver com isso, certo? E aí eles realmente extrapolaram na reação em cima do venezuelano que estão aqui no nosso território. Entendi, então são realmente a a fronteira bem ali no marco, né? Quer dizer, a partir daquele momento, daquele ponto é considerado território venezuelano, da bandeira pra cá é território brasileiro, não é isso? Positivo, nós fomos, recebemos gás racrimogênio e bala de borracha e tiros do lado do território brasileiro. Isso realmente não poderia ter acontecido. Muito obrigado, coronel.